Chegou muitas atualizações aqui no Brookhaven e eu estava pensando o seguinte, se eu fizer a minha própria atualização aqui no Brookhaven, o que que eu iria mudar? E eu tive uma grande ideia que é colocar um trem aqui no Brookhaven e vamos ver como é que isso daí funciona. Aqui a gente sabe que tem o metrô, que é diferente né ó, aqui tem o metrô e eu pensei o seguinte, o que que acontece se eu colocar um trem aqui no Brookhaven? E vai ser exatamente isso daí que eu vou estar fazendo, tá bom? E pessoal, vou contar até 3, aproveita aí pra deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito, tá bom? 1, 2, 3, muito obrigado quem deixou o like e se inscreveu. E outra coisa que eu quero ver aqui no Brookhaven é um pouquinho das atualizações, porque eu fiquei sabendo que chegou muitas atualizações aqui do Brookhaven, que eu não tô nem sabendo o que que é. Deixa só eu ver aqui o que que chegou aqui e depois eu vou finalmente colocar um trem aqui no Brookhaven. Eu vi que nessa última atualização parece que mudou alguma coisa por aqui. Eu acho que chegou uma nova casa que a gente consegue colocar aqui na fazenda. Acredito que seja isso daí, vou estar descobrindo aqui agora. Deixa eu ver aqui ó, é aqui mesmo ó. Deixa eu ver, uma nova casa, é, eu não sei se tem uma nova casa pra colocar aqui ou o que que chegou. Nessa última atualização aqui ó, acho que foi essa casa que eu vi aí, bem diferente aqui. Não é possível, o que que é isso aqui? É milho, isso aqui é milho, parece barra de ouro né, mas com certeza não é barra de ouro, porque é, é. Acho que vocês entenderam o motivo de não ser barra de ouro né, porque não existe isso daqui, eu acho né, e colocar barra de ouro do nada e aparecer barra de ouro. Ah, um chuveiro, beleza, que não é um chuveiro, é uma caixa d'água eu acho. Sei lá, um lugar bem diferente, tem um balde aqui também ó, conseguimos pegar o balde. E aqui tem algumas coisas, olha, é isso mesmo, ah, é a plantação ó, acho que isso aqui é milho. Isso daqui eu não sei o que que é galera, eu tenho que aprender inglês aqui ó, pra saber o que que é, mas... Ai, tem que esperar nascer, calma aí. É, e por que que o milho já vem desse jeito? Ah, mas eu acho que ainda... Ah, tô começando a entender, tem aqui umas árvores. É, eu não sei, não sei muito bem. Vamos deixar aqui ó, milho. Bora deixar o milho, bora ver um pouquinho desta casa. E já vou fazer o que eu tenho que fazer aqui, que é colocar um trem, pra ver como é que vai ficar isso daí. Parece que tem alguma coisa aqui, o que que é? Hum, é... Tem umas caixas, não sei o que, não é possível não. Não é possível isso, tem umas caixas, não sei pra que que serve. Teve muitas atualizações aqui no Brookhaven galera. Comenta aí se vocês souberem o que que chegou nas atualizações, porque eu tô há muito tempo sem saber o que que chegou aqui no Brookhaven. Eu percebi que chegou novos carros também. Deixa eu ver esse daqui ó, acho que quando eu estava aqui no Brookhaven, eu não vi esse veículo aqui, olha. Totalmente diferente também, deve ter com certeza alguns outros carros, que eu nunca nem fiquei sabendo que chegou aqui ó. Esse daqui eu já sabia, que é... Ué, agora tem como colocar mais de um carro? Eu tô com três carros! Isso daqui não funcionava antes, quando eu colocava um carro sumia o outro. Não é possível, agora eu consigo colocar vários carros. Tem até um trator, eu ia falar um trem, isso aqui não é um trem não, isso aqui é um trator. Olha, ah, eu consigo colocar... Ué, tá sumindo meus veículos sozinho ou é porque eu coloquei o trator aqui? Sinceramente, eu não sei, mas olha aí ó, tem o trator aqui também. Mas tudo bem, o que realmente eu vou fazer aqui agora é colocar um trem aqui no Brookhaven. Antes, deixa só eu ver aqui se chegou mais algum carro. Olha, tem o caminhão que eu já sabia. É, eu acho que por enquanto foi isso daí que chegou aqui no Brookhaven. Novas casas, com certeza chegou bastante casa. Na verdade, duas casas que eu percebi até agora. Eu acho que quando tem atualização, as casas, quando chega, vem aqui pra baixo. Acho que essas duas casas são as últimas casas que chegou aqui no Brookhaven. Não sei muito bem, se vocês souberem, comenta aí. Ué, aqui não tem nada? Uma casa invisível? Deixa eu ver, eu consigo mudar a minha casa? Eu acho que eu consigo, é só fazer isso daqui. Deixa eu ver o que é isso daqui porque... Pra mim tá parecendo uma casa invisível. Ah, essa daqui eu já sabia dessa nova casa. Não é tão nova mais, né? Já faz muito tempo que chegou aquela nova casa. Olha isso, o que que é isso daqui? Deixa eu ver... Hum, isso daqui também eu não vi antes. Mas eu acho que já faz um tempo que chegou essas novas atualizações aqui do Brookhaven. E eu não estava nem sabendo. Mas tem problema não, e agora vamos colocar um trem aqui no Brookhaven. E vamos ver como é que é isso daí. Galera, estou aqui no Brookhaven. E nesse Brookhaven eu consigo mudar algumas coisas. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei um trem. Tá vendo aqui, ó? Deixa só eu mudar ele. Pro outro lado aqui, ó. Que eu acho que vocês vão conseguir ver esse novo trem aqui, ó. Eu coloquei também esse lugar aqui, tá vendo, ó? Eu não sei o nome. Mas coloquei esse novo lugar também. Deixa só eu vir aqui. E deixar bem certinho aqui, ó. Pronto! Ficou exatamente do tamanho do trem que eu coloquei aqui. Mas calma aí. Ali eu coloquei alguns outros trens. Porque aqui a gente consegue perceber que eu consigo colocar dois, né? E eu estava pensando qual que eu ia colocar ali. Eu achei da hora esse daqui. Por quê? Deve dar pra entrar nesse trem, tá vendo? Mas ele meio que tá voando. É. Mas tudo bem. Porque tem esse outro aqui também, olha. E esse daqui. Mas esse daqui não tem como entrar. Não tem. Tá vendo? Olha como é que é. Meio que não tem nada. Tem como... É, não tem como entrar, olha. Tipo assim. Não tem nenhuma porta nem nada, tá vendo? Agora esse daqui já tem. Esse daqui também. Mas eu achei mais da hora. Esse daqui. Eu vou colocar ele bem ali. Vamos ver como é que vai ficar esse daqui. Ele tá meio que voando, tá vendo? Olha, ele fica meio que voando. Vamos ver se vai funcionar. Que isso? Ele tá sumindo toda hora. Deixa eu ver se vai funcionar. Calma aí. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar ele desse outro lado aqui. E vamos colocar esse daqui ali. Só pra gente ver como é que vai ficar. Esse daqui é muito menor. Olha o tamanho desse trem. Ele é bem menor do que aquele outro ali, né? Mas pra isso daí, ó. Deixa eu ver. Tá do jeito certo aqui ou foi bastante? É, desse jeito aqui mesmo, não é? Deixa eu ver aqui. É, pra ficar realmente deste jeito aqui, galera. Que isso? Agora que eu entendi porque ele fica meio que voando. Acho que é o jeito certo do trem. Na verdade, não. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui agora, ó. Vamos aumentar o tamanho do trem. Na verdade, vou colocar dois trens aqui, né? É esse daqui. Vamos deixar ele aqui, ó. Porque talvez ele vai sair andando. Esse daqui vai sair andando também. Deixa só eu fazer o negócio aqui. Tá do jeito certo? Não, né? Agora, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, aqui. Talvez um pouquinho mais pra esse lado. Ah! Não, não era pra isso ter acontecido. Não, não é pra mexer isso daqui, não, amigo. Aqui. É. Ele tem que ficar realmente aqui. E esse outro tá um pouquinho errado. Agora está certo, né? Olha, e deu o tamanho certo aqui. Eu tentei colocar mais disso daqui, ó. Mudar alguma coisa pra ficar meio que realmente parecendo um lugar onde vem os trem. Mas eu só encontrei isso daqui. Isso daqui eu consigo fazer alguma coisa. Não, vai ficar muito estranho. Se eu descer bastante, vai ficar muito estranho. Ó, se eu descer ele lá embaixo no chão, ele vai ficar meio que invisível, entendeu? Ele realmente tem que ficar desse jeito aqui, ó. Porque se eu subir mais... Deixa eu ver. Calma aí. Deixa eu ver aqui. É, ele tem que ficar aqui, olha. Deixa eu ver a altura. Ó, top demais! Mas gostei. O que vocês acharam? Agora é o seguinte. Esse daqui tá certo. Ou ele tá voando? Eu não sei, sinceramente. Deixa só eu ver aqui. Não, ele vai ficar muito embaixo, né? Eu acho que não é desse jeito. Acho que ele é um pouquinho mais alto mesmo. Ou ele tá voando? Não, acho que é desse jeito. Não, parece que tá voando. Mas aí é porque tem isso daqui. Agora eu não sei. Ué. Esse daqui realmente eu não sei. Pra mim parece que tá voando, mas ao mesmo tempo. Parece que tá certo. Deixa eu só fazer um teste aqui. É, sinceramente eu não sei. Talvez seja desse jeito aqui, galera. E preciso colocar ele um pouquinho mais pro lado, talvez. Deixa eu ver. É, aqui é o jeito certo. Esse daqui é um trem só, né? Ele é maior do que o outro. Deixa eu ver. Olha, eu acho que deu o tamanho certinho desse outro trem. Não. Sobrou um pouquinho de espaço ainda. Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Porque talvez ele comece a andar do nada depois. Quando eu tiver no mapa pra testar isso daí. Consegui finalmente colocar o trem aqui. Mas não tá funcionando. Não consigo entrar no trem. Mas apareceu as rodas também aqui, ó. Mais ou menos, né? Não sei o que que aconteceu aqui. E do outro lado tem também o outro trem. Que esse daqui, sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir entrar também ou não. Ah, esse daqui eu consigo, tá vendo? É só aquele dali que realmente não está funcionando o porquê. Eu não sei. E olha que eu fiquei muito tempo tentando arrumar isso daqui, galera. Mas vocês viram aí, ó. Conseguimos colocar os trem aqui no Brookhaven. Comenta aí o que vocês acharam sobre isso daí, ó. Dois trem aqui no Brookhaven agora. Que isso. Mas tudo bem. Ficou bem da hora, eu achei. Tchau, tchau.